Sabe o que a gente vai falar agora? Sobre cálcio, a absorção de cálcio no nosso organismo. Quantas foram as vezes que você ouviu que a gente tem que tomar muito leite, porque o leite ajuda, né, que o leite tem cálcio, pra diminuir aí a osteoporose, a chance de desenvolver uma osteoporose no futuro. Só que tem muita gente que bebe muito leite, suplementa o cálcio e ainda continua com osteoporose. Então a gente vai desmistificar um pouco essa história e aprender com as dicas dela que quando vem dá uma aula, pra gente cuidar dessa parte da nossa saúde direitinho. Fernanda Granja, seja bem-vinda! Prazer recebê-la mais uma vez. Parabéns pelo horário novo. Agora horário novo, falando todo pé direito, horário novo. Esse horário de almoço é tão gostoso. E é legal, inclusive, pro pessoal que tá almoçando agora, prestar atenção no prato, né? De acordo com o que a gente vai falar nesse momento. Fê, vamos começar falando de um assunto importante ligado, então, ao cálcio. Qual é a dificuldade do nosso organismo de absorver esse cálcio? Nossa, começou bem, eu perguntei. Comecei bem? Oh, beleza! Vamos lá! O cálcio é o seguinte, a gente tem que pensar que todos os alimentos da natureza, ele tem cálcio. E muita gente, foi o que você falou no começo do programa, sofoca o leite como principal nível de absorção. Tá. Então, às vezes, a gente precisa retirar o leite algum período da época e o paciente sempre fala, ah, mas e o cálcio? Eu tô preocupada com o meu cálcio, eu vou parar de tomar leite, meu cálcio vai faltar. As coisas não acontecem bem assim, por quê? O cálcio, ele realmente tem grande quantidade no leite. Ele também tem na couve, por exemplo, vegetais verdes escuros, ele tem no gergelim, no girassol. São alimentos que a gente pode incluir na dieta. Aqui, então, estão alguns exemplos de fontes de cálcio. Exemplos, é, que eu vou falar um pouquinho de cada um. Mas, assim, os mais realmente são o leite e folhas verdes escuras, a não ser o espinafre, porque o espinafre, ele tem fatores antinutricionais que quelam o cálcio. Mas vamos supor que o leite, ele seja o mais rico mesmo. A gente tem uma tendência a tomar leite todos os dias. E o problema do leite em excesso é que ele descompensa todo o metabolismo de cálcio. Ué, mas se ele tem cálcio, se ele é fonte de cálcio, como ele consegue, então, desequilibrar tudo isso, quando a gente ingere muito leite? Muito leite, essa é a questão. Quando você ingere muito leite, primeiro que o leite é uma proteína muito pesada. Toda proteína, quando você come em excesso, ela faz você eliminar cálcio pela urina. Então, quem tem uma dieta hiperproteica, atleta, quem faz uma dieta de proteína, quem consome muito leite derivados e proteína no almoço, proteína no jantar, acaba eliminando mais cálcio na urina. Então, o primeiro fator é esse. Gente, que não sabia disso. Então, quem não tem um equilíbrio alimentar, né, que acaba suplementando essa proteína, comendo muito mais proteína do que carboidrato, enfim, no almoço, no jantar, libera mais cálcio na urina. É normal, é um processo fisiológico. Certo. É normal, todo mundo vai acontecer isso. Tá. Outro fator é que, quando você consome muito cálcio isoladamente, ele descompensa todo o perfil metabólico. Porque, por exemplo, Deus, ele não fez um alimento só pra você consumir ele em alta quantidade. Certo. Deus, ele fez todos os alimentos, né, a natureza dispõe de vários alimentos, porque, por exemplo, na couve, ela tem cálcio, magnésio, zinco, tem outros nutrientes que vão favorecer o cálcio a fixar no seu osso. Se você consome muito cálcio isoladamente, esse cálcio vai se perder. Aí, a gente estava comentando um tempo atrás com um morto molecular. Eu estava conversando com ele. Quando você come muito cálcio em excesso, o que pode acontecer com esse cálcio? Ele não vai pro seu osso, ele vai pras articulações, ele pode ir pras articulações. Então, tem muita senhora que reclama pra mim, ah, eu tô com dor nas articulações, e toma cálcio. E ninguém nunca faz essa relação, porque a pessoa acha que é artrite, artrose, às vezes não é, às vezes é excesso de cálcio. Então, assim, os sintomas até são parecidos, essas dores, né, com artrite ou com artrose. Porém, pode ser excesso de cálcio, que não foi pro lugar certo. Não tá indo pro lugar certo, e a pessoa tem osteoporose, mesmo assim, não tá indo pro lugar certo. Entendi. E aí, o que a gente tem que fazer, então, pra aumentar essa concentração do cálcio no organismo, pra que seja saudável, né? Pra que seja saudável. Primeira coisa, tirar o que for excesso de cálcio da dieta. Então, se você tomar alguma coisa que tenha muito cálcio, se eu tomo leite, tomo suplemento, come folia verde escura, come gergelim, come girassol, tá demais. Então, a gente reduz a cápsula, muitas vezes. Por dia, isso. A gente tem que ter aí uma noção diária desse consumo. Mais ou menos, é uns 1.200 miligramas pra mulher, por exemplo, e uns mil pro homem, mais ou menos. Mil pro homem. A mulher, geralmente, ela é prescrita, assim, 500 miligramas de cálcio. Já é demais. Geralmente, o que você pode fazer? Você coloca cálcio 100 miligramas, quer dizer, 5 vezes menos, aí você coloca magnésio, zinco, que são outros nutrientes. E o magnésio, o zinco, já ouvi dizer também, que eles ajudam, então, a melhorar essa fixação do cálcio no nosso organismo. Por quê? Porque ele faz parte da formação óssea, só por isso. Ele faz parte do osso. Tá, então, quando a gente vai ingerir o cálcio, é mais interessante que a gente faça isso complemento com o magnésio. Com o junto, junto mesmo. Junto mesmo. Tomando, então, quem toma, é uma dica legal, quem toma cálcio e vitamina D isolado, vitamina D é outro nutriente importante. Mas quem toma cálcio e vitamina D, corre esse perigo de não ter absorção. Tem que ter cálcio, vitamina D, magnésio, zinco, silício, boro, são 22 nutrientes. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Mas, Fê, por exemplo, pra gente até ter aí uma facilidade, e eu acho que a gente tem que sempre simplificar, e não deixar a vida mais difícil. Então, assim, a gente vai escolher lá a nossa refeição do dia, desde o café da manhã, o almoço, até o jantar. Como a gente monta esse prato pra que ele tenha esse cálcio, pra que o cálcio não seja perdido com excesso de proteína, e que tenha fixação por ter magnésio. Vocês concordam? Que parece que a gente fica até confuso. Procure o nutricionista. Procure o nutricionista, que ele vai montar o prato. Mas, assim, pra gente entender, onde é que tá o fio da meada da história do cálcio? Primeira coisa, você não pode consumir cálcio e ferro junto. Então, tá aí a primeira dica. Primeira dica, você não consumir cálcio e ferro juntos. Vai que lá o ferro vai ganhar essa história. O ferro vai ganhar do cálcio. E ele não vai conseguir ser absorvido. Então, onde tem proteína, evite comer queijos, molho branco, numa refeição. Tá. A dica também vale pra quem tem anemia. Quem quer suprir essa quantidade de ferro, não consuma queijo e molho branco na mesma refeição. Ah, porque aí, nesse caso, vai brigar também, porque tem o cálcio. Vai brigar. Então, queijo e molho branco. Na refeição, nunca. Nunca. No dia a dia, né, gente? No final de semana, você decide. No final de semana é mais liberado, né? Acho que a gente tem que ser feliz também. É, mas nós estamos falando da rotina. Da segunda a sexta, né? Da segunda a sexta, né? Da segunda a sexta, tudo bonitinho. Então, não come junto. Outra dica. Não toma café e chá depois da refeição. Não? Não. Café não? Não, a combinação leite com café é péssima. Péssima? Porque a cafeína atrapalha a absorção do cálcio. Verdade. Outro fator. Eu tomo todo dia café com leite. Então. Tá vendo? A parte do leite que tem ali, o cálcio que tem ali, então... Você tá perdendo um pouco. Eu tô perdendo um pouco. É, e pra quem precisa, é importante. Pras mulheres em geral, né? É. Então, outra dica. Não tomar chá qualquer. Por quê? O chá, ele tem fatores antinutricionais. A maioria deles tem tanino. E também compete com cálcio. Então, chá e café. Não só o café. Tá. Então, mesmo chá não tendo cafeína, é importante ele não ser consumido após a refeição. Sempre antes. Antes da refeição. Então, se você quer tomar um chá digestivo, se você quer tomar um chá calmante, nunca perto. Ou antes, 30 minutos antes, ou bem depois, umas 2, 3 horas depois. Perfeito. Entendi. Olha que legal. Dica boa, hein? A gente fala muito de chá aqui no programa e até existem chás que podem trazer tratamentos para algumas doenças, algumas ervas, né? Só que então, essa dica é legal. Não tomar depois da refeição. Tomar antes da refeição. Antes da refeição. E cafezinho também, mania de paulista, cortar. Cortar. É. Tá, tem que ser umas 2 horas depois. Umas 2 horas depois. Tá bom. Já ficou mais fácil. E aí? E você complementar na sua dieta alimentos ricos em cálcio, né? E aí você não precisa tomar tanto suplemento, né? Tá, que eles estão aqui. Um suco verde de manhã, que eu sempre gosto de falar. É um horror. Tampo na rita, fecho o olho e vai. Aí o gosto não é tão bom, Fê. Ai, é só bater com laranja, limão. Então, aí tem a dica para bater com alguma fruta? Sim, as frutas mais docinhas, né? Tem paciente que adora com banana. Eu não gosto muito, mas já me falaram que em banana fica bom. Não vai diminuir a absorção do cálcio? Não, não. Porque é uma folha verde, então não vai ter fator antinutricional. Tá. Então, folhas verdes escuras. A única que não pode é a espinafre, que ela tem fator antinutricional. Competindo com o cálcio. Então, o espinafre tem ferro. Também. E tem o cálcio. Então, por isso que o espinafre, nesse caso, o ferro vai ganhar do cálcio. É. Mas as outras, a maioria folha verde escura tem. Outra questão importante que eu esqueci de falar. O sal. Eu até coloquei aqui para eu não esquecer. Quem consome muito sódio, tende a perder mais cálcio também. Ah, é? Porque tem a bomba sódio e potássio. É do organismo, é fisiológico. Refeições muito salgadas, alimentos muito salgados, alimentos industrializados, que tem muito sódio. Então, shoyu, sei lá, salgadinhos, embutidos, né? É o famoso peito de peru. Todos os embutidos. Eles vão ter mais sódio. E aí, isso vai favorecer você ter eliminação de cálcio pela urina também. Então, diminuir o sódio já é uma dica. Diminuir o produto industrializado é outra dica. Agora, essas dicas, em que momento da vida elas são preciosas? Porque a osteoporose pode chegar em que fase da mulher? Após a menopausa, cinco anos após, ela começa a aparecer. Porque tem queda do estrogênio, é outro fator importante. Não é só nutriente que manda, hormonal também manda. Então, mulher menopausada, ela tem queda de estrogênio. Se ela não repor, ela tende a perder cálcio. O que a mulher tem que fazer? Antes de entrar na menopausa com 40 anos, ela já começar a se alimentar melhor, para ela ter reservas de cálcio suficientes para quando ela estiver nesse período, ela não precisar tanto assim. Entendi. Então, não significa tomar muito leite e se preparar. Não. Não. Significa isso que você está fazendo. Essa dieta. Seguir aqui os alimentos, observar os horários, o que tem aí, como você falou, outros nutrientes que podem competir com o cálcio. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Mas, quem ainda não está nessa fase e já quer levar essa dieta ao longo dos anos e da vida, só vai ganhar. Pode fazer, porque o cálcio... Só vai trazer resultado positivo. A gente só pensa em osteoporose, que é o nosso assunto hoje. Mas o cálcio, ele é super importante para a energia celular. Ah, é? Então, conta para a gente. Eu não sabia quais são os outros, então, os benefícios de ter um cálcio no corpo. Quem não tem cálcio suficiente, não tem energia. O que significa energia? Pode ser tanto atividade física, quanto energia para malhar. Quanto energia para fazer o metabolismo acelerar. Então, tem gente que tem o metabolismo baixo, porque não consome nutriente. O cálcio e o magnésio, eles são super importantes nessa agitação celular. Ele faz parte do metabolismo celular. Por exemplo, muita gente que está assistindo o programa agora, a gente recebe muito e-mail das pessoas, ai, me ajuda, eu quero fazer uma atividade física, mas não tem o pique, eu desanimo. Isso pode ser um problema de falta de cálcio? Sim, sim, com certeza. Quando a gente faz uma dieta com um paciente que reequilibra toda a refeição dele com os nutrientes, com comida de verdade, não com caloria, comida de verdade. A primeira coisa que eu pergunto é assim, e aí, você está se sentindo mais disposta, está cansada, está com dor de cabeça, porque a pessoa está fazendo dieta, né? Todo mundo, assim, de dez pacientes, os nove falam, nossa, eu estou muito melhor agora, e eu estou comendo melhor, e eu estou comendo mais. Olha que interessante. É uma coisa muito interessante, porque são os nutrientes. A dieta, quando a gente vai, até a perda de peso, né, quem quer começar a seguir aí uma dieta saudável para perder peso, tem que pensar também nesses nutrientes para o funcionamento geral. Às vezes você corta um monte de coisa e não emagrece, por quê? E só tem caloria? É. Às vezes você está lá com um produto light, ele não tem nutriente nenhum, só tem a caloria. Eu falo, não, eu estou comendo coisa pouco calórica porque eu quero emagrecer. As coisas não funcionam assim. E outra coisa, a dieta, às vezes a pessoa quer perder em três meses o que ela ganhou em dez anos. Não dá. Não dá. Esquece. Não dá. É um processo, às vezes você perde um quilo no mês, outro quilo no outro mês, às vezes você perde três de uma vez, sabe? E o corpo, eu acho que o corpo reconhece aquilo que a gente oferece. Então, se durante muito tempo você oferecer só coisa boa, depois de um período que ele entender que só está vindo coisa boa, legal, tudo equilibrado, ele vai te dar ali o resultado. Ele vai te mostrar, ó, está valendo a pena, vai perder o peso, enfim, vai ter o que você precisa. Isso é uma coisa legal que você falou. Tem paciente que faz a dieta certinha, certinha, certinha. Aí viaja, fica um mês fora. Aí a pessoa fala, nossa, acho que engordei, eu não pesei, mas eu acho que engordei, eu estou inchada. Aí você vai pesar a pessoa, ela não está nem um grama mais gordinha. Ah, nossa, eu não engordei? Não, não engordou. Gente, mas eu comi tanto então. Porque antes a gente nutria o seu metabolismo, tem células, tem nutrientes envolvidos. Então, gergelim, girassol, né? As castanhas, tem zinco, então consumir isso na dieta. Como que a gente pode consumir então a castanha com as nozes? Até 10 por dia, você anda tendo para duas. Nossa, ele é... 10 por dia, né? 10 por dia. É, separados. 3, pouquinho aqui, 3 ali, 3. Um antes de dormir, só pra... Falam que é bom, né? Que até melhora o sono. Sim. Com certeza. Né? Uma noz assim, antes de dormir. O dia todo. Que bom. Ela até fala que é um cérebro, né? Tem gente que fala... É, que parece cérebro. Vamos mostrar? Estou falando isso pra minha mãe outro dia. No nosso almoço de Páscoa, eu comentei com ela. Não relaxa mesmo. Olha lá, que legal. É verdade isso. Legal, né? Então, comer oleos nozes ao longo do dia é outra dica legal. Não ficar muito em jejum. E aqui eu trouxe alga porque ela é muito rica em potássio, que é outro nutriente essencial pro cálcio. E você encontra nas algas. Essa alga aqui você tem que hidratar ela e colocar, por exemplo, numa salada, num feijão. É isso que eu ia te perguntar como que a gente coloca na alimentação. Você só hidrata e ela vira uma saladinha. Pode pôr arroz no arroz, no feijão. E fazer o misoshiro, né? A própria sopinha. É super legal. Então, a gente tem outras gamas de produto. Outro produto que é legal, que eu não posso te achar de falar, é o tofu. Ah, e o tofu, é verdade. Quem não pode tomar leite mesmo, às vezes tem gente que é intolerante a lactose e fica preocupado com cálcio também. O tofu, na mesma quantidade de leite, ele é o dobro de cálcio. Que bom. É que a gente não tem o hábito. Mas e aquele, o leite de soja também? Alguns são acrescidos. O tofu tem mais que leite de soja. O tofu tem mais ainda. E ele é melhor porque ele é soja fermentada. Então, toda soja fermentada, ela faz melhor pro intestino. Que beleza. Gente, olha isso, como a gente acha que é tudo parecido. Ai, de soja, tá tudo igual, não? É diferente. Não é tudo diferente. E é lindo. Olha esse patê. Deu vontade de comer o patê, né? O que tem nesse patê, Fê? Olha, tem azeite, tem salsinha, né? Um pouquinho. Eu vou botar manjericão. É, às vezes você faz com azeitona, às vezes você faz com um atum mesmo. Olha, que delícia. Você bate tudo. Fica com uma picotinha, uma maionese de tofu. Olha, nessa hora me deu... Ai, boa, Gigi. Desculpa, meninos, atrapalhei vocês. Desculpa. É que eu ia... Hum, é que essa hora dá uma fome, né? Dá, né? Se de manhã eu tinha fome, vocês imaginam essa hora fome. Fê, você vem fazer? Vem ensinar a gente a fazer? Como? Tem várias receitinhas. Você sabe que a gente tem o nosso espaço pra aprender, né? E o espaço pra vocês nos ensinarem aí umas receitas light, sempre bacanas. Vamos ver se a gente faz uns aperitivos light. Boa ideia. Porque se tem uma coisa que eu quero aprender já faz tempo, são os aperitivos light. A gente recebe os amigos em casa. É tão gostoso isso, né? E eu, às vezes eu comento assim, tem as... Enfim, São Paulo tá muito caro, né? Os restaurantes estão muito caros. Então a gente tem aumentado aí os momentos com a família, com os amigos, em casa. Só que aqueles aperitivos engordativos que a gente encontra no supermercado, não dá, né? Ficou maluca? Eu boto tomatinho, cenourinha, mas poxa, isso aqui tá muito legal. Vou te ensinar. Né? Tá com... É fácil. Não, assim, apetitoso. Eu acho que abriu aí o apetite. Então vamos fazer uns aperitivos light. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Inclusive é o momento que a gente tem, vai chegar no final de semana e falar, ah, eu posso comer tudo. Se você já serve uns aperitivos light, você ainda economiza aí algumas calorias no final de semana. Tem que aproveitar, né? Tem muita coisa. Que a gente tem hoje facilidade de ter as coisas, né? E aproveitar, não ficar fazendo só arroz e tudo que engorda. É, e macarrão, e a massa, que sempre massa, e o risoto. Vamos dar uma mudada. A Fê vai ajudar a gente nisso. Obrigada. Você, como sempre, arrasa. A gente se vê com certeza. Volte, tipo, logo. Assim, logo, logo. É, amanhã, acho que o nosso programa de amanhã já está pronto, assim, né? Já está tudo certo, mas logo, tá bom? Não, sim, a gente vai adorar. Que a gente adora. Você é demais, viu? Há uma aula, então, para você que estava com essa dúvida, tem notado aí, mesmo tomando muito leite, ou mesmo suplementando esse cálcio, não estava dando certo? Com certeza você se identificou com alguns dos problemas que a Fernanda Grande explicou para a gente. Então, para entrar em contato com ela, o site é o www.doutoraabreviado, então é D-R-A, fernandagranja.com, doutoraabreviado, fernandagranja, tudo junto, ponto com. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, adorei. E depois guarda o patêzinho para mim, porque eu vou comer rápido. Depois eu tenho que experimentar.